A equipe do Def Alerta está em Valparaíso para falar de mais um crime de homicídio. Um indivíduo foi assassinado a tiros dentro da própria residência na Vila Guaíra. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O caso teria acontecido no começo da noite, segundo relatos de testemunhas para a Polícia Militar. A vítima, identificada apenas como saci, estaria na porta da residência quando os autores chegaram na quadra 140 da Vila Guaíra, um dos bairros aqui de Valparaíso de Goiás. Os indivíduos já chegaram atirando. A vítima ainda tentou entrar na residência para se proteger, mas infelizmente já estava gravemente ferido e acabou morrendo ainda na garagem da casa. Assim como chegaram, os autores fugiram e até o momento não foram identificados. Agora a Polícia Civil vai tentar investigar esse caso para tentar descobrir a real motivação de mais este homicídio. Até porque houve algumas testemunhas relatando que a vítima teria envolvimento numa morte também na região da Vila Guaíra no mês de agosto. Ele teria saído da região, ficado um tempo fora e ao retornar acabou sendo assassinado. Só que essa informação ainda não foi confirmada e será tratada com todo cuidado pelos policiais civis que agora investigam esse caso de homicídio aqui de Valparaíso. Def alerta, jornalismo que sempre maceta.